Não dá nem... Não dá nem pra fazer uma palavra Não dá uma palavra, não dá uma palavra Sim! A senhora... Uhhhh! Uhhhh! A dor da paz a cada A dor da paz a cada Marinho e a minha Não já tuve que não Marinho Não já tuve que não Marinho e a minha 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 Um tempo que não vou ouvir o som-pesso. Meio! Ah, toda a fazenda Maria mia Adoro da panzaca, Maria Mia No certo mica, marita mia No certo mica, marita mia Amella, 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 amella Vixe voia cumpanada, a salata, a sorgamba, a nada E agora não, verão? E cada dia a vida é uma grande corrida Mas na noite é uma luta, quem sabe sopra é quem é solida Mas na noite é um pouco duro, se não tem dentinho Mas na noite é uma luta, eu me guardo ao espelho e me subo em um olho Mas na noite é uma luta Mas na noite é um pouco duro, se não tem Mala noite não Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.